E aí galera do YouTube, beleza? Bom, quem tá falando aqui é o Bruno, trazendo hoje a continuação do detonado do Naruto The Broken Bond. Bom, parando exatamente onde a gente estava no último vídeo, a gente começou a missão das pílulas lados, a Kimite e tudo mais. Mas, tinha uma porrada de cogumelo pra pegar, a gente pegou aparentemente todos, tanto que teve um puzzle muito desgracento lá. A gente perdeu um baita tempo lá, tanto que eu tive que adiantar, senão o vídeo ia ficar praticamente só naquilo, de tão chato que era. E tá, a gente pegou todos os cogumelos e agora a gente tá continuando a missão. Eu acho que não tem mais tanta coisa assim pra coletar. Na verdade eu nem lembro se tem alguma coisa mais pra coletar. Provavelmente tem, porque senão a gente já teria praticamente terminado a missão, ou então ia aparecer alguém. Tipo assim que a gente pegasse o último cogumelo. Mas não é assim, então deve ter mais alguma coisa pra coletar lá no raio que o parta. Mano, cada luta que passa desse jogo eu percebo como eu odeio o sistema de luta que tem aqui. Eu acho que é um dos piores já feitos em toda a Terra. Pelo menos do meu ponto de vista, porque não é prático. Ele me lembra bastante o... Ele me lembra em partes, vai. Aquele estilo de luta que tinha no Dragon Ball do Play 2. Aquele Budokai tem caixa. Especial... Não, tem caixa não, só o Budokai. Especial Budokai 3. Putz, mano, aquele jogo era demais. Só que... Sei lá. Parece um pouco, mas não é tão assim. Tipo, tem mais 3D do que tinha antes. Mas sei lá, eu não... Tipo, do Budokai eu gostava, era Play 2 e tal. Eu não sabia como era jogar num ambiente totalmente 3D que nem foi no Tenkai. Mas... Sei lá, velho. Eu acho que o melhor estilo de luta que tem assim pra Naruto é da Franky Storm. Não tem jeito. Eu não sei se tem alguém que gosta desse tipo de luta e não gosta da Franky Storm. Se tiver ou não, deixa aí nos comentários qual a sua opinião. Se você prefere essa, se você prefere a outra. Por que você prefere a outra, por que você prefere essa, enfim. E... Sei lá. Eu não acho prático. Eu acho que é meio complicado. Pra defender. Pra defender... Tá, defender é suave. Mas pra você, por exemplo, fazer... Aparecer atrás do inimigo, que é lá com substituição humana, é muito chato fazer isso. E... Eu não gosto disso. Eu prefiro uma coisa mais fácil, sabe? Tipo, um botão, eu sei que eu vou fazer isso. Tudo bem. Tem que ser no Tenkai certo. Só que se eu apertar o botão, ele vai fazer isso. Isso não acontece muito aqui. Pelo menos não nesse quesito de substituição. E algo que me deixa bem bolado. Porque, tipo... Sei lá. Eu já tô acostumado com isso, sabe? Eu vou apertar teu botão. Já foi. Ai, desgraça. Tava demorando. Mas vai morrer antes dele terminar esse jutsu. Ai, beleza. Menos mal. Mas então, como eu tava falando... Acho que uma das coisas que eu menos gosto... Ou mais detesto é essa questão da substituição. Deixa eu ver o que mais que eu não gosto aqui. O negócio do jutsu é até interessante porque ele te faz lembrar assim as poções de mão. Só que não tem uma variedade tão grande assim. Tipo, pra cima, pra baixo, invertido, pra dentro e pra fora. Não tem algo além disso. E girar o analógico. Girar o analógico eu acho que é o mais suave de todos. Por isso que é tão legal soltar o Rasenga aqui. Porque você só roda o analógico e... Rasenga! É mágico. Tá. O negócio legal que falta na franquia Storm, se você parar pra comparar... É a questão do... De tag. Não tem muito isso. Tipo, você chama os parceiros lá, só que você não joga com os parceiros. Pelo menos eu não vi... Vai saber que tem no Storm 1. Eu acho muito difícil, senão eles teriam mantido no Storm 2. O Storm 1 tem cara de ser um jogo muito legal. Pena que eu não tive a oportunidade de jogar porque eu não tenho o Play 3. Tem muitos títulos no Play 3 que eu queria comprar só porque não tem no Xbox. Tipo... The Last of Us. A saga completa de Ratchet & Clank que tem lá. God of War pra continuar. E o Naruto Storm 1. Acho que o Storm 1 é o principal. Ah, finalmente acabou. Mas... É que sei lá, mano. Falam que esse jogo é tão épico. E eu não tive a oportunidade de jogar. O máximo que eu tenho que me contentar são trailers e gameplays. E eu tenho uma vontade, sabe, de pegar e jogar assim. Aí, tipo, quando eu tenho um amigo com o Play 3, ele não tem o jogo. É uma bosta. É muito triste isso. Mas o cara tem The Last of Us, pelo menos. É um começo. Mas, enfim... Chegando o papo aí, vamos voltar ao Detonado. Não, não tem muito o que voltar pro Detonado. Tipo, eu tô na 3Action. Não tem como fugir disso. Não tem nada de especial aqui. Provavelmente eu vou perder vida pra caramba. E... Só. 3Action, ela é muito legal no começo. Só que depois você vai enjoando. Porque você percebe como ela pode ser perigosa. Tipo, ainda mais quando você vai se aproximando do final. E vai aparecendo aquele monte de armadilha. Você percebe como a 3Action pode ferrar a sua vida. E, tipo... Você fica... Mano, que merda. Mais um 3Action. Não acredito que eu vou ter que passar por isso de novo. Então, começa a ficar todo... Nossa, velho. Que da hora. Eu me sinto pulando lá. Iê, iê, iê. Aí você vai. Depois da quinta, sexta vez, você já tá... Puts, mano. Mais uma. Tá. Mas, enfim, né. Voltando aqui. Uh, aqui é com o Chote. Sei lá. O que mais que tem aqui? Que poderia ser melhor. Tudo bem que a gente tem que levar em consideração que isso é um jogo de 2007, 2009 no máximo. E que, tipo... Pra época, era um jogo muito bacana. E o foco dele, pelo menos do meu ponto de vista, nunca foi luta mesmo. Era mais a questão do RPG. Da questão de pensar, de equipe e etc. Porque se fosse algo do tipo... Se fosse algo do tipo... Luta, esse jogo fracassou totalmente. Porque o esquema de luta aqui é bem fraquinho. Mas, enfim... Se você levar em consideração todos esses pontos... Você percebe que o jogo, pra época, foi um jogo muito bom. Tanto que, hoje em dia, você não encontra esse jogo com facilidade. É... Eu tava vendo no Mercado Livre... Porque, assim, de vez em quando aparece uma galera aí perguntando nos comentários... Tipo, onde eu compro esse jogo, onde eu encontro ele, baixar, etc. É... É raro. Até mesmo em torrent, eu não achei com tanta facilidade. Tudo bem que deveria ser algo bem mais fácil. Até porque é torrent. Mas não encontrei com tanta facilidade. Quando eu achava... É... Não tinha seeder suficiente. Aí eu ia demorar dois anos pra baixar... Um giga. E não ia dar certo. E por aí ia. Tipo... O que mata um torrent... É tipo... Vai, ele tem pouco seeder. Tem pouca gente... Transmitindo o arquivo pra você poder baixar. Aí dessas... Dessas poucas pessoas transmitindo... É... As poucas param de transmitir o arquivo. Aí o torrent morre. Aí você fica tipo... Puts, e agora? Aí você... Tem duas opções. Ou você parte pra outra e corre logo pra tentar... Tentar encontrar outro torrent que funcione. Ou você fica lá no desespero olhando todo dia pra ver se aparece duas, três pessoas com uma internet muito boa pra te fornecer o arquivo. Mas essa opção é muito difícil de acontecer. Não é impossível. Mas você fica... Puts, será que isso vai acontecer? Aí a pessoa surta. Bom, pelo menos eu surto. Eu falo aqui bosta. Eu perdi meu tempo à toa. Aí eu vou e procuro outro... Outro torrent. Tudo bem que é meio difícil. Mas mesmo assim. E tipo... Pra quem prefere comprar mídia física e tudo mais... Eu só encontrei no Mercado Livre. E quando eu encontrei no Mercado Livre... Tava... 100... 150... Por aí. Aí eles usavam o argumento de que o jogo era raro. O que ferra jogo raro é porque o cara mete a faca. Tipo... Esses dias... Não falando agora de jogo, mas sim de HQ. Tipo, coleciono e tudo mais, né? É... O encadernado da morte do Superman e tal... Edição de luxo, etc. Tinha maluco vendendo por 800 reais. Negócio na época devia custar no máximo 100. Aí o maluco vai e vende por 800. Ele tá errado em fazer isso? Em partes. O preço tá super abusivo? Tá. Só que tipo... Não tem outro lugar pra você encontrar. Então ele pode colocar o preço que ele quiser. Isso é o que ferra. E... É muito complicado isso, velho. A não ser que você dê a sorte de encontrar, sei lá... Um grupo aí na internet que tem uma galera que compre jogos. E você conversa um tempo. Ou procurar em grupo de Facebook. Essas coisas. Mas é complicado encontrar esse jogo hoje em dia. Tanto que quando eu fui pensar no Mercado do Rio. Eu achei um maluco vendendo a 100 e pouco. E... E era ousado, se eu não me engano. Aí fica aquela coisa. Vai pagar caro por um negócio que ele considera raro. Mas tá ousado. Tá embaçado isso. É, filho. Complicado. Isso tudo mostra que o jogo... Deve ter vendido bem. Sei lá. Ele tem cara de ter vendido bem. Só que aí se você pensar. Se o jogo tiver vendido tão bem assim. Você encontra ele fácil hoje em dia. Porque aí a Microsoft ia surtar. Ia falar. Não, vamos vender como... Greatest Hits. Um bagulho assim. Que nem tem com alguns jogos aí. Tanto no... Em qualquer console que você encontre. Tipo... Playstation tem isso com alguns títulos mais antigos. Que eles falam que remasterizam. E etc. E tudo mais. A própria... A própria Microsoft fez isso com o Halo. Perfect Dark. Por aí foi. Entendeu? Então... É... Sei lá, mano. Acho que não deve ter vendido tão bem. Como a Microsoft esperava pra relançar esse título de uma determinada forma. Mas talvez pra Ubisoft vendeu pelo menos o que ele devia ter vendido. Senão você encontraria algumas unidades perdidas por aí, né? Ah... Ah sim. Agora foi um subdetonado. A gente vai chegar no último ingrediente. Graças a Deus. Ah... Por que eu vim pra cá? Nossa. O dia eu tava bêbado. Mas beleza. É... Então... Aí agora... A gente chegou aqui. Encontrou aquele maluquinho que tava de olho na gente. Ele veio com alguns coleguinhas. E aparentemente ele está com o ingrediente final. Ou... Não. Ah não. Eles estão só de olho. Eles estão só de olho. Vai esperar pegar o ingrediente. Ah tá, tá. Ele vai esperar pegar o ingrediente pra depois ele... Dar as caras e falar. Hahaha. Vamos pegar. Tá. Vamos correr. Ah tá. Tem que pegar... As flores... Em algum lugar. Nossa. A gente tem que correr numa Traction Secrets. Beleza. Ok. Mais uma. Como eu já falei antes. É... Mas então. É embaçado esse negócio. Que nem... Eu acho. Que quando fecharem a... A franquia do... Do Naruto. De games. Porque assim. Agora que o mangá acabou. Eles estão... Quando eles pegam... Pra fazer jogo. Eu acho que eles se baseiam no anime. Não no mangá. Não tenho certeza. Mas agora que eu não me lembro desse detalhe. Mas assim. Eu acho que seria interessante. A Bandai. Fazer algo. Tipo. Fechar. Um. Jogo. Que venha a todos os Naruto. Uma coleção muito ferrenha. Tipo. Pode ser aquela edição um pouco mais cara. Mas tipo. Vem todos os jogos. E nesse monte de jogos. Devia vir incluso o Stormy 1. Eu acho que seria muito eco. Se já que eles não conseguissem trazer. Direto. Como um jogo avulso. Eles trouxessem ainda uma coleção. Nem que seja. Sei lá. As lutas mais importantes do jogo. Velho. Deve ser muito da hora. Jogar um Naruto clássico. No estilo do Stormy. Porque é uma franquia muito boa. Pelo menos eu não me decepcionei com ela. Em nenhum momento. Nossa. Quanta flor. É... Nunca me decepcionei com a franquia Stormy. Eu acho ela uma franquia muito... Muito rica em detalhes. Essa daqui também é. Só que... Aquela coisa. A franquia Stormy. Ela tem um dinamismo muito maior. Se você comparar com essa. Claro que a gente está falando de períodos aí bem diferentes. O Broken Bond. Ele veio... Depois do Easy of Ninja. Mas tipo... Era uma época bem no começo do Xbox. Então... Não sabia... O potencial máximo que o Xbox podia chegar. Entende? E já na franquia Stormy. Isso veio depois. Então eles já tinham uma noção melhor. De como... Eles podiam explorar de uma forma mais intensa. Todos os recursos do Xbox. Então ficou mais fácil para eles fazerem naquela franquia. E essa daqui foi algo bem... Interessante apesar disso. Não estou falando que o jogo é ruim. Eu acho o jogo muito bacana. É um dos melhores jogos de RPG do Naruto que eu já joguei. Tipo... Você tem muita coisa para explorar. O cenário é muito rico. E... Tipo... Diferente da franquia Stormy. Pelo menos na franquia Stormy. Eu não sei muito do que fazer quando você acaba lendo uma quest ou outra. Que eu vejo na internet. Ou eu fico fuçando. É... Aqui tem vários minigames. Tipo... Negócio de corrida. Negócio de dojo. E por aí vai. Entende? São coisas que estendem a vida útil do jogo. Coisa que na franquia Stormy. Pelo menos eu não detectei. Não detectei tão fácil. Talvez até tenha. E eu posso estar falando merda aqui. É... Mas mano. Tem muita coisa aqui nesse jogo. Que... Podia ser levado para outros jogos do Naruto. Jogos futuros. Entende? São coisas que sei lá. Parece que eles tentaram. Eles acharam que não deram certo. E desistiram. Tipo... Sistema de tag. Sistema de tag. De trocar de personagem durante a luta. Velho. Isso é muito bom. Isso ajuda pra caramba. Você pode fazer missões mais difíceis. Se você tem esse tipo de recurso. Por exemplo. Você tá lá na missão. Pá pá pá. Aí você encontrou... O oponente X. Aí você pode levar a dificuldade. Porque ele sabe que você vai poder trocar de personagem. Se aquele morrer. Entende? Ou ficar com a vida muito baixa. São coisas que seriam interessantes. Pra dar uma dificuldade maior. Mas... Eu não vejo sinal dessas coisas. Minigames em... Storm 2, Storm 3. Generations. Eu não vi nenhum. Generations eu mal vi também. Porque o Generations é... É... É um caso a parte. No meu ponto de vista. Porque ele não segue aquela... Aquele... Aquele estilo épico que... A franquia Storm costuma ter. Acho que a palavra que eu mais tô falando no vídeo. É mano e franquia Storm. Mas beleza. E mais beleza também. Eu tô falando pra caramba. É... Tipo. Tem muita coisa que a gente podia... Eles podiam levar pra outros... Jogos do Naruto. Mas eles não levam, velho. Isso é muito... Triste. Ah... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra comentar. De semelhanças e diferenças entre... Naruto Storm e Naruto... Broken Bound barra Heads of Ninja. Eu acho que... Sei lá. Acho que eu já devo ter falado tudo. Que veio na minha cabeça agora. Se vem alguma coisa. Tipo no final do vídeo. Eu meto o loco e falo. É... Mas enfim. Eu acho que era basicamente isso. Agora vamos lá derrotar esse... Panako aqui. Morreu. Lógico. Sou demais. Ah... Deixa eu ver. Já fiz a ponte? Não. Ainda não fiz a ponte. Vamos fazer a ponte. E vamos para aquele caminho esbelto... Rumo a Konoha. A pontezinha de Naruto. Lá, 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 lá. Hey! 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 Eu sou uma pessoa muito fora do ritmo, velho. Mas beleza. É aqui? É aqui. Nossa, eu já fiquei empacado tantas vezes nessa parte. Oh, no! Eles apareceram. E vão levar as coisas do Choji. Oh! E com isso. Que a gente já sabia o que ia acontecer. Eu vou encerrando o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do like. Não esquece do favorito. Se não está inscrito no canal. Não se esquece de se inscrever. Logo, logo, sai a continuação. E a gente vai atrás desses palermas. Para pegar as coisas do Choji. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu. Falou. Fui!